Bem, como eu contei pra vocês lá na chamada, eu vou fazer uma dança da Nova Zelândia chamada Te Arohá. É uma dança folclórica do povo Maori, nativo da Nova Zelândia, e ela é curtinha. Eu vou falar pra vocês a letra. É Te Arohá, Te Wacapono, Te Rangimarié e Tato Tatoé. E o que significa? Te Arohá é o amor, Te Wacapono a verdade e Te Rangimarié a paz. E Tato Tatoé é como eles terminam muitas músicas e é como o nosso Lá 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 das canções brasileiras. Então eu vou cantar pra vocês uma vez, vocês vão ouvindo, depois a gente põe a música junto. Te Arohá, Te Wacapono, Te Rangimarié e Tato Tatoé. Mais uma vez, Te Arohá, Te Wacapono, Te Rangimarié e Tato Tatoé. E agora eu vou mostrar os gestos. Partindo do coração, a mão esquerda vai sobre o coração e ela vai se distanciando, vou mostrar um pouquinho de lado, vai se distanciando, pulsando. Então nós vamos fazer, pulsar, depois um giro sobre o próprio eixo, uma saudação ao universo, de novo encontrar, juntar e agradecer. Essa dança tem duas formas de serem dançadas, pode ser individualmente, olhando pro centro, ou em pares, em torno do centro e de lado pro centro. E aí, com o par na frente, estão formando duplas em volta do círculo. Eu vou fazer uma vez, individual, com a música. Te Arohá, Te Wacapono, Te Rangimarié e Tato Tatoé. E agora eu vou convidar vocês a imaginarem, se vocês estiverem em família, tiver mais gente em casa, por exemplo, podemos fazer duplas, aí de lado pro centro. E aí nós faríamos, Te Arohá. As mãos se encontram e agora a gente vai trocar de lugar, fazendo um meio círculo. Te Wacapono. Conseguiram imaginar? Te Rangimarié. Agora as mãos se encontram de novo. Te Tato Tatoé. E agradecemos e olhamos pro outro, em gesto de reconhecimento. E quando acabar essa parte, então eu vou voltar pra cá, vou fazer de novo. Te Arohá, Te Wacapono. Te Rangimarié. E agora eu vou me despedir do meu parceiro e vou encontrar uma nova pessoa aqui. E aí começa de novo. Te Arohá, Te Wacapono. Te Rangimarié. E assim por diante. Te Rangimarié. Obrigado.